Então eu vim mostrar aqui nesse vídeo, vocês vão conferir agora Eu espero muito que gostem dessa dica da Darley de hoje Eu já faço há anos e confesso, gente Quando você se adaptar a essa maneira de organização Você não vai querer outra coisa, é só manter E você consegue ter mais espaço no seu guarda-roupa Pra estar guardando mais coisas Deixe seu joinha aí no vídeo, tá bom, gente? Se você gostar, compartilhe esse vídeo com aquela amiga Aquele parente que você fala assim Ai, eu conheço alguém que vai gostar dessa dica da Darley Então compartilhe esse vídeo aí com eles Se ainda não é inscrito aqui no meu canal Sejam todos bem-vindos, o canal da Darley é pra toda a família Aperta essa palavrinha vermelha aqui abaixo Então ela vai ficar cinza, do lado tem um sino Se você não ativar esse sino, você não vai receber notificação do YouTube Quando tiver conteúdo novo Então faça isso, gente Então enfim, não vou ficar de blá 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 Vem comigo conferir o passo a passo Vou começar com as fronhas Eu não passo, tá, pessoal? Lençol de cama, fronha não Até porque quando eu coloco no travesseiro Ela fica esticadinha Que os meus travesseiros são daquele bem cheinho Então eu passo a mão assim nela Depois que eu espalho na cama Aí eu junto Ponta com ponta Conforme eu tô fazendo aí, ó As pontas bem certinhas Aí, ó, tudo certinho Ó, como fica Aí você vai pegar as duas pontas Vai levar pro outro lado E juntar com as outras pontas lá Aí eu dou uma esticadinha com a mão Ela vai ficar assim, ó Agora eu venho com a pontinha ali embaixo Aí eu vou fazendo esse movimento Dobrando pra dentro Até ficar Até chegar lá no final Vai ficar um rolinho Aí eu vou passando a mão Pra não ficar muito cheia E é isso, ó Como é simples, fácil Rapidinho eu faço isso Fica bem pequenininho Agora é a toalha de banho Estico também em cima da cama Pra mim é o melhor lugar que tem pra Pra tá dobrando minhas roupas Só toalha e cima da cama Então eu estico assim É a mesma coisa da frã, hein Só que eu só mudo aqui a toalha de banho Mas é o mesmo processo, gente Ai, não tem nada, né? Difícil Quando vocês... Faz um teste aí Quando já tiver acostumado Vocês vão ver Rapidinho você vai dobrar várias toalhas Mesmo processo Ponta com ponta Eu levo lá pro outro lado Acerto direitinho as pontas Até ela ficar aí Nessa posição aí Bem quadradinha Eu vou arrumando Com paciência Com jeitinho Você consegue Olha Fica assim Bem certinho Nem precisei passar a toalha Quem vai dizer que uma toalha dessa Não tá passada, gente? Olha Agora eu vou pegar a ponta E vou fazer no mesmo processo Do lado da fronha Vou fazendo esse movimento com a mão Até chegar no final Aí vai ficar um romin Pronto Como vocês viram que é bem... Gente, eu já ensinei vocês A tá dobrando as fronhas É o mesmo processo Até com a toalha de banho Só que a única diferença É que a toalha é maior, gente Vai a mesma coisa É muito fácil Quando você pegar a prática Vai ver como rapidinho você vai fazer E eu tô rindo aqui A cunha tá escondida aqui Chegou querendo tomar café da manhã E a Darly tá aqui filmando Olha ela aqui Dá oi, cunha Aqui, pessoal Minha cunha é o Renato Minha cunha é uma comédia, gente Ela chegou na hora da filmagem Tá aqui me ajudando a tirar foto Então, voltando ao assunto do vídeo Agora eu vou ensinar o passo a passo Ela tá dobrando esses cobertores Gente, eles ficam pequenininhos mesmo Igual vocês viram na foto Essas cobertas, daquelas bem fofinhas Eu não uso ededron Depois que comecei a comprar elas Esquenta o melhor que o edredom, gente É se você tem delas Então, deixa aí abaixo nos comentários pra mim Se eu tô certa Enfim, eu só tenho dois edredons aqui na minha casa Mas se você tiver Falar a Darly Eu posso fazer o mesmo processo? Pode, gente Vai ficar a mesma coisa Pequeno, um rolinho E vai ocupar menos espaço no seu guarda-roupa Ela é enorme Eu vou ver uma posição aqui melhor Pra vocês verem eu dobrando ela Tá bom, gente? Então, bora lá, gente Ver o passo a passo De como eu dobro essa coberta aqui Essa daqui foi a melhor posição Que eu achei pra mostrar melhor pra vocês Porque elas são muito grandes Aí eu começo, gente, ali, ó Acertando no olhômetro mesmo Ponta com ponta ali Aí eu pego e coloco ali Debaixo do queixo Aí eu vou juntando a outra parte Com essa ponta Ó, vai ficar assim Aí eu boto de novo Debaixo do queixo Junto as duas pontas Faço esse processo aí, ó Com a mão Aí estico em cima da cama Vou passando a mão Acertando ali as beiradas Ó, faço assim Dobro novamente lá Pra as pontas Aí fica quadradinho Já tá pequena aí Eu vou esticar novamente Junto essas pontas lá, ó Com essas outras Vai ficar assim Gente, não tem importância Se as beiradinhas não ficarem certinhas Não tem problema Vai ficar pra dentro Ali, ó Nessa pontinha aí Nunca fica certinho Onde eu vou mostrar pra vocês Ali Essa pontinha lá, lá, ó Ó Não fica certinho Mas não tem problema Você vai começando Fazer o rolinho Por aí Pra essas pontinhas ficarem É... Bem escondidas por dentro Não vai ficar amostra Ó Aí você vai fazendo esse processo assim, ó Com a mão Com o jeitinho Aí vai esticando Vai colocando pra dentro E vai indo Até chegar no final da coberta Olha, gente É bem rápido isso aí Não demora não E pronto, gente Ó Vai só arrumar ali embaixo Colocando pra dentro assim E pronto Olha como Viu, gente Como é que fica Tudo organizadinho, ó Os rolinhos Aquele lá no canto É um edredom E ele é enorme É o tamanho que ele ficou Ainda cabe mais uma cobertinha ali Se apertar um pouco Olha E visualmente Ainda mais que meu guarda-roupa é aberto Fica até mais bonito Você vê a organização Olha só o de baixo É a mesma coisa Esse daqui é do jogo Mas é o mesmo processo, gente Mesmo processo pra toalha Lançol Mesma coisa Toalha de rosto Então fica assim Aqui do outro lado Do meu guarda-roupa Tem mais cobertor Sou a louca A louca das cobertas E aqui são quatro pessoas, né, gente? Ainda tem mais ali Que tá pra ser Pra lavar ali Então, gente O que acharam? Gostaram da organização Do closet aqui da Darley? Eu espero muito Que vocês tenham entendido Se você não aprendeu Assistindo o vídeo Só uma vez, gente Volta o vídeo Assiste novamente Pra você aprender Não é difícil Acompanha aí Do jeito que a Darley faz Por favor Deixe seu joinha Antes de sair desse vídeo Eu vou mostrar a Cunha aqui Qual é a Cunha lá, gente? Já me ajudou Ela foi minha fotógrafa Tirou as fotos aqui pra mim, né? Pra gente fazer a capa do dia lá Cunha Renata Qualquer dia desse, gente Eu vou gravar a minha Cunha Ela faz cada comida gostosa A gente lá cozinhando Na casa dela Né, Cunha? Aquela lasanha que eu botei lá no Face Minha Cunha que fez Só ajudei Mas ela que fez Então é isso aí, gente Eu vou ficando por aqui Dá um tchau aí, Cunha Tchau, menina Manda o pessoal deixar o joinha E tem nego me gritando ali Segunda-feira na casa da Darley É uma loucura, gente O povo vem Segunda, todo mundo em carro Só de boa, né, Cunha? Só de boa Então é isso aí, gente Tchau Vou ficando por aqui Com essa alegria nossa aqui Graças a Deus Beijo, gente Vai ser feliz também Vamos rir Porque se chorar Entope o nariz Isso aí Tchau Beijo Joinha, hein?